A gente tá vivendo num país em que quando um humorista conta piada no palco é tratado como a coisa mais séria do mundo. Quando um político fala um puta absurdo em coisa oficial, ele era brincadeirinha. É uma brincadeira, é. Ah, não dá, cara. Não dá, assim. Não dá pras pessoas ficarem ofendidas com piada. Caso, Léo, assim, tu geralmente tu é cancelado por fazer umas piadas. Aham, sim. Então, tem uma... Todos esses grupos dos flanelinhas, eu imagino. Flanelinha de minoria. Os Che Guevara de apartamento, eles amam eu. Eu até acredito que tem uma galera que faz pá, que realmente se sente incomodado, caralho, não sei o quê. Com piada. Com piada. A pessoa que se incomoda com piada merece respeito? Deixa ela se incomodar, cara. Cara, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo num país em que quando um humorista conta piada no palco é tratado como a coisa mais séria do mundo. Quando um político fala um puta absurdo em coisa oficial, ele era brincadeirinha. É uma brincadeira, é. Ah, não dá, cara. Não dá, assim. Não dá pras pessoas ficarem ofendidas com piada, cara. Sinceramente. Mas... Isso aí, no ambiente da piada. No ambiente de piada. Eu falo sempre. O humor não tem limite. O ambiente, sim. Todas as polêmicas que eu me envolvi até hoje é por piada contada num palco. Sempre. Ah, mas aí você postou na rede social um trecho onde eu estou em cima de um palco contando piada no palco. Então, aí fica difícil. Ué, por que eles não vão fiscalizar show pornô também pra ver se tá sendo machista? É, nesse caso... Pra ver se tá sendo opressor. Em show pornô eles não vão. É palco. Mas, ó, eu acho... Vamos ver o que vocês acham disso. Que, vamos lá. O Léo posta esses vídeos aí. Uma pessoa que tá... Ela se sente incomodada com isso, ela tem o direito de ficar puto. Claro. De não gostar, tem, óbvio. De não gostar de xingar do cacete, tem. Sim. E aí, na minha visão, o problema é quando a gente pega esse trecho, falando especificamente do Léo, pega esse trecho, joga ele numa outra... Num lugar onde eu consigo controlar as reações, que é da minha galera. Eu sou um cara influente, vamos dizer. Vamos dizer que eu sou um cara influente. Eu pego o teu trecho, coloco pra minha... Exponho esse trecho pra minha galera e faço a minha galera, pego e manobro essa galera pra te bater. Aí eu acho desonesto. Porque assim, se eu não gosto do Léo, eu vou não gostar do Léo quieto aqui. Tá ligado? É, não gostou. Podia até falar. Achei horrível, achei uma boa. Pode ser. Mas isso que você tá falando é um método. Por quê? Exatamente. Isso é um método. E aqui eu mostro, por exemplo, como que começa, como que o povo se liga que essa parada é um método. É 2014, Gamergate. Tinha uma desenvolvedora de jogos que tava tendo um caso com um jornalista. E ela tinha reviews, vamos dizer, vitaminado. Né? Porque, enfim, mulher se divide em dois, né? As que recebem alguma coisa em troca de sexo e a gente que é trouxa que faz de graça. Ela tava lá nessa. Ela tava lá nessa. Cara. Que? Com todo respeito. Mas buceta tem um poder sinistro, mano, né, cara? O Cris Rock tem umas piadas disso. Cara, é. É, é. Mas, enfim, também tem um custo você andar com esse patrimônio todo, né? Porque desestrutura. O poder é uma coisa que você tem que saber lidar. Mas, enfim, essa mulher usou pra quê? Pra review do jogo dela. Aham. E depois se descobriu, assim, que não era esse o único caso. Que tinha caso, inclusive, de corrupção de dinheiro, de não sei o quê. Existia um problema real na comunidade gamer. E ela foi a primeira cara de um problema real. Uhum. Os moleques já não gostavam de mulher. Gamer não gosta de mulher no rolê. Não gosta. Aceita. Aceita, assim, tô falando, essas comunidades de moleque mais novo, não sei o quê. Não gosta. Eu tô pensando aqui em, em... Porque, assim, eu sou um gamer também. Aham. Então eu fico pensando assim, cara, é verdade, mas eu não queria que fosse verdade. Não, mas a gente precisa perder a vergonha de saber quem é. Isso aqui é o quê? O mundo de mulher jogando FIFA com você? Olha, eu, sinceramente, não me importo. Pessoalmente. Mas eu sei. Os seus amigos do rolê vão ficar felizes. É que, assim, eu entendo, assim, inserido no meio que eu tô e vendo como as coisas funcionam, eu sei que você tá falando, é verdade. E eu, e me chateia, só. Porque, pessoalmente, eu acho uma puta babaquice, mas eu entendo que existe. Não, como a gente, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tá, né, essa busca pela pureza. Essa gente que vem e fala que é linda, que é perfumada, que não peida, que jamais faz merda, que tá defendendo a inclusão. É isso, é isso. Então, assim, a gente perdeu uma coisa muito importante que chama noção. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. É que nem você tá falando. Por exemplo, eu sei isso aqui, que é assim, 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 eu sinto isso, e eu acho isso uma merda. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. É, por exemplo, derrubar a estátua de pessoa, ah, porque esse cara fez isso errado, esse cara, se você for pegar quem já fez coisa errada, meu amigo, acabou. Acabou. Você vai, derruba todas as estátuas. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Porque todo mundo tem o bem e o mal. Só que aí cria-se esse mito do bem e do mal, que uma pessoa, uns são puros, e outros são a encarnação do mal. Basta não ser puro pra ser a encarnação do mal, inclusive. É, é. Não, basta ser do grupo oposto. Isso que eu tava falando do Gamergate. O que que acontece? Cata ali um problema real que existe, e o outro problema real é que eles já queriam as mulheres fora do desenvolvimento do jogo. Então, você tem duas coisas latentes reais. Eles começam a atacar a mulher em enxame. Ainda tava começando essa coisa de rede social. E o algoritmo tinha mudado em 2010. E aí eles começam a ver que aquilo favorece. Aquilo virou um negócio absurdo, que é o Gamergate. Virou caso de polícia, o cacete. O Milo Yiannopoulos, que era o editor do site do Steve Bannon, olha aquilo e fala, opa, tem coisa aí pra nós. E começa a apoiar os gamers e mirar em todas as mulheres, cara. Cada dia era uma mulher. Mas foi coisa assim, de mulher ter que entrar em programa de proteção à testemunha. Que iam na casa da mulher, ameaçava de morte, cacete. E assim, as ameaçadas começaram a ser umas aleatórias, que só tinham falado, gente, isso não tá demais? Pronto, pra cima dela. E ele vai apoiando os caras e não sei o quê. Por quê? Porque se você apoiar o cara pra colocar pra fora o pior lado dele, fingindo que é por uma causa justa, ele repete qualquer discurso político. Ele capturou tudo isso pro trumpismo. E aí as pessoas falam, é política, é política. Não é. Ele repete o discurso que precisar pra ele poder dar vazão às coisas que estão encalacradas na alma dele ou às perversidades que dão prazer pra ele. Ele viu isso. Ele viu essa movimentação. E a partir daí isso se tornou um método, cara. Nós estamos quase 10 anos com isso. Então isso se expandiu, isso foi pra política, num primeiro momento, isso tá nas marcas, e sempre tem uma justificativa moral, a sinalização de virtude, não sei o quê. Tem até a frase que eu abro o livro, é uma frase que eu amo, porque é bem isso, é antiga, pra internet, do Aldous Huxley. A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa, é o cúmulo do luxo psicológico. É disso que nós estamos falando? Sim. Você oferece um produto de alívio psicológico, e você vê que as pessoas hoje, outro dia, outro dia eu tava num negócio debatendo essa coisa de cancelamento, de não sei o quê, e aí eu falei assim, gente, eu fui cancelada por coisa que eu nem fiz. Essa é pior de tudo, você é cancelada por um bagulho que você nem acredita. E já fiz umas merdas abissais, assim, cara, já fiz, assim, umas coisas que eu falei, mano, é hoje que eu rodo. E nada, nada. Aí a pessoa vira pra mim imediatamente e falou, não, mas essas merdas que você fez, você se arrependeu, né? Nem todas. Você tá falando assim, de onde a pessoa tirou isso, cara? Que tem coisa que eu queria me arrepender. Todo mundo tem isso. Coisa que você fez, que você queria se arrepender, mas que lá no fundo, você fala, quer saber, eu gostei. Todo mundo tem isso. E se a gente não perder a vergonha de ser quem é, e entender que a gente tem isso dentro da gente, e que se mostra um cara que você não gosta, você vai ler tudo que ele tá fazendo, o que ele tá falando, da pior forma possível, porque você quer ter uma justificativa pra ir lá e fazer ele sofrer, e falar o que tá dentro de você, e ver até se ele tá sofrendo, porque você acha que ele merece sofrer. Isso tá dentro da gente. Se a gente não toma consciência, a gente faz isso. Tchau, tchau.